O Beliz tava em cima, tá querendo dizer, tapado de cobertura, até a cabeça. O Beliz tava em cima, tá querendo dizer, tapado de cobertura, até a cabeça. Ele não desiste, André, é só de soltar ele e ele vai voltar em ti de novo. Olha lá, olha lá. Olha aí. Solta ele e vai de novo, não adianta. Só de subi na árvore agora para fugir dele. Olha aí, pega. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Oi, tu viu que ele não pega, André? Ele só ameaça, André. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, André? Vai com atenção, né? Ahn? Tô pai cansado. Vai com atenção, né? Ahn? Vai com atenção, hein? Ahn? 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 Ahn?